Saudade vai, saudade vai, levo os meus ars, levo os meus ars, que eu não consigo querer mais. Meu coração, meu coração está ferido. Quem me fez tão entendimento, por ela, quem não soa a chão, por ela, quem me fez a sação, por ela, dentro do meu coração, por ela, quem me fez tão entendimento, por ela, dentro do meu coração. Nas noites de lua, quem me fez tão entendimento, por ela, quem me fez tão entendimento, por ela, quem me fez tão entendimento. Viver em paz, meu coração, meu coração está ferido. Quem me fez tão entendimento, por ela, quem me fez tão entendimento, por ela, quem me fez tão entendimento. Por ela, quem me fez tão entendimento, por ela, quem me fez tão entendimento. Quem me fez tão entendimento, por ela, quem me fez tão entendimento, por ela, quem me fez tão entendimento. Quem me fez tão entendimento, por ela, quem me fez tão entendimento, por ela, quem me fez tão entendimento. Quem me fez tão entendimento, por ela, quem me fez tão entendimento. Depois acaso o ambiente não me agradar Se minha paciência, eu tenho que ser contado O adeus está, o adeus está, o adeus está, o adeus está O adeus está, o adeus está, o adeus está O adeus está, o adeus está, o adeus está O adeus está, o adeus está, o adeus está O adeus está, o adeus está, o adeus está O adeus está, o adeus está, o adeus está O adeus está, o adeus está, o adeus está O adeus está, o adeus está, o adeus está Sento no banco de réu e aguardo a sentença. Ninguém destruiu minha cabeça. Pela voz que opera que eu me conforme. Ainda mais do que aquele que mora lá em cima, não morre. Sento no banco de réu e aguardo a sentença. Porque até hoje ninguém destruiu minha cabeça. Pela voz que ordena que eu me conforme. Ainda mais do que aquele que mora lá em cima, não morre. O sofrer da vida eu aceito. Não, mas porém, ódio, ó, cor, dentro do peito. Tenho a minha voz e essa poluição. Sento no banco de réu e aguardo a sentença. Que até hoje ninguém destruiu minha cabeça. Pela voz que ordena que eu me conforme. Porque aquele que mora lá em cima, não morre. O sofrer da vida eu aceito Mas pra mim eu já vou dentro do bem Tenho a minha consciência pura e sã Quem me condena não se lembra da manhã Quem me condena não se lembra da manhã Quem me condena não se lembra da manhã